Eu fui na banana na varanda. Ah, tem bastante. Na varanda. É demais. E é mais sossegado. Dá pra você andar de cavalo na rua. Como que você vai andar de cavalo aqui? Beijador de vários tipos. Beijador de vários tipos. Aê! Pronto! Aê! Agora sim! Agora eu vou fazer o teste final. Pra ver se tava tudo certinho mesmo. Se não deu. Eu que não to sem fogão em casa. Já vou fazer fogão aí a outra. Ah, isso aqui é maciado. Isso aqui você faz tudo. Já fiz cocada pra vender. É? Já? Já fiz cocada. Eu to imaginado. Isso vai esquentar mesmo. Deixa. Escolada pra vender. É? Já fiz cocada pra vender. É? É? Na verdade eu uso mais pra esquentar um leite. Pra tomar café. Pra esquentar uma comida. Comida. Comida fisicamente. E aqui. Vamos pôr aqui três minutos. Ó, primeiro você dá o cancela. Quando você for mexer em tudo, você dá primeiro o cancela aqui ó. Esse que é o segredo. Você cancela tudo. Aqui você pode ligar o número que você quiser. Ó, vai até setenta... vai até noventa e nove. Mas só quer minuto ou o que que é? Não. Ó. Você cancelou. Aparece um minuto. O horário. O horário depois que você quiser arrumar tem o relógio aqui ó. Você arruma ele aqui ó. Tá vendo? Aí você põe os números aqui do horário que você quer. Mas só que o relógio só funciona você deixar ligado o micrômetro direto. Né? Então você vem e não cancela. Aqui ele vai dar ó. Ó. O horário. Não tem nada a ver. Cancelou. Então aí você vai ver se você quer pôr um minuto que você quisesse, cinco minutos, dois minutos. Né? Ou você ir direto. Você aperta aqui por exemplo arroz. Pra esquentar, né? Não, arroz. Pá. Mas é arroz, isso aqui é pra esquentar, né? É pra esquentar. É pra esquentar. Aí aqui você pode ir pelo horário. Ou pode apertar direto o que você quer fazer aqui. Entendeu? Isso aqui é pra fazer ou pra esquentar? Não. É pra fazer. Você faz pudim e aperta pudim. Mas aqui é só pra esquentar, ó. Ou faz arroz aqui e tudo. Não, faz. Aqui ó. Pudim, pipoca, brigadeiro, legumes, macarrão. Então cada um é uma função, ó. Arroz. Vamos ver o arroz aqui. Deixa eu ver aqui. Ou então você pode ir pelo horário. Se você não quiser confusão, você vai pelo horário que é melhor pra você saber cozinhar. Você tem a mais base. Ou então você pode ir direto. Aqui você cancela. Aqui você aperta arroz. Aqui não deu. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui cancela. Aqui cancela. Aqui cancela. Aqui aperta pudim. Aqui não deu, tá? Não aperta. Aqui debaixo. Deixa eu ver aqui. Aí. Aperta o debaixo. Esse aqui não tá funcionando? É. É. Parece que não. Deixa eu ver. Ó. Espera um pouquinho. Aqui você cancela ele. Aperta arroz. Não tá funcionando. É. Espera aí. Aperta aqui. Deixa eu ver. Aperta aqui. Deixa eu ver. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Esses dois aqui não tá funcionando. Cancela. Pera aí. É. Esses dois da frente tá funcionando. Aí deu um minuto e meio ó. Deu um minuto e meio. Vamos ver o resto. Espera aí. Cancela. Aí aqui deu um minuto e meio ó. Vou pôr pra você ver de novo. Nem eu não testei ainda isso aqui né. Vamos ver. É. Cancela. Apertou aqui. Deu um né. Aí você. Um e trinta. Um minuto e trinta. Aí esse do lado de cá ó. Você precisa de um minuto e trinta. Vamos ver. Cancela de novo. Aí vamos apertar aqui pudim. Também não vai funcionar. É. Não funcionou. Por quê? Tá com defeito hein. É defeito aqui mas não tem problema nenhum. Hã? Não tem problema nenhum. É... Na membrana. Mas não tem problema nenhum. Ó. Aí você aperta aqui ó. Deixa eu ver aqui. Banana né. Pus banana não. Aí funciona. 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 45 segundos. 45 segundos. Deixa eu ver. Legumes. Isso aqui o que que é? Isso aqui? Legumes. Legumes. Não pode funcionar. Legumes. Não apareceu nada aqui. Não funciona. É. Vamos ver aqui. Isso aí. Então mas é a membrana. Mas não tem problema não. Ué membrana. Então tem que colocar uma membrana. Ó. Aqui é três e trinta. Não. Você pode usar pra baixo aqui tudo. É a mesma coisa. Boa. O horário. O horário. É melhor você usar o horário. Pelos números aqui. Que aí você controla melhor. Ó. Aqui é três minutos e meio. É. Pera aí. Pera aí. Três minutos e meio. É uma que eu nunca apertei aqui. Apertei aqui né. É. Três minutos e meio. Ó. Tá vendo. Você não vai precisar nada disso. Você vai vir aqui ó. Aqui não funciona. Ó. Esses aqui não funcionam. É. Esses quatro aqui ó. Não tá funcionando. É. Esses aí da membrana. Não testou ainda. Não. Tô testando. Ó. Aqui ó. Cancela. Põe aqui né. Ah. Onze. Onze minutos. Isso aqui dá pra você usar onze minutos. Dez minutos. Três minutos. E usar isso aqui tudo. Pra você poder digitar aqui ó. Ó. É isso que eu tô falando pra você ó. 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 Esse aqui é pudim né. Sei lá. Brigadeiro. Ó. Tô chegando bem hein. Tô sem óculos. Tô sem óculos. Tem. Tem. Aí. Aí. Isso aqui custa quinze real essa membrana aqui. É só arrancar ela e pôr outra. Eu não tenho aí essa membrana. Mas isso aí você não precisa. Tô falando pra vocês. Essa aqui é original. É bom não mexer. Isso aqui é original. Você usa. Tá tudo aqui pra cá funcionando. Isso aqui você não precisa nem usar isso aí. Ó. Sete minutos e pouco. Ó. Aqui. Brigadeiro eu já fui né. Aqui eu não sei. Aqui não é nada. Isso aqui sabe o que acontece? Ó. É os que mais usados ó. Os mais usados não tá funcionando ó. Arroz, carne moída, macarrão e legumes ó. É o que o povo mais usa não tá funcionando. É isso mesmo. Porque foi muito usado. Isso aqui já gastou. É. Não tenta apertar. Mas aqui tem uma membrana que troca. Isso aqui é original. Se não der problema que você vem aqui eu troco toda ela. Não tem problema. Mas não dá problema. Isso aqui é coisa antiga. Se forno aqui é antigo. Entendeu? Ó. Você quer que eu arrume esse outro C? Esse novo aqui? É. Isso aqui já deu defeito. Não. Não deu defeito. Isso aqui é só você não usar isso aqui. Entendeu? Eu vou levar um negócio que não tá funcionando tudo? Não dá. Tem que tá funcionando bonitinho. Beleza? Opa, assim. Parou de funcionar aqui. Pode daqui a pouco parar aqui também. E vai parando aí dá problema. Tá. É melhor deixar então. Deixa quieto então. Deixa ele quieto então. Como isso? Não. Não. É a membrana. A parte de cima. Esses contatos de cima. Não funciona. Porque... É pipoca. É. De tantas vezes apertar. Mas tô explicando pra ele. Que isso aqui é original. Não compensa trocar agora. Daqui pra cá funciona tudo. Tá 10, 11, 12, 13, 13 minutos. Aqui ele pode digitar aqui em 50 minutos. Uma hora tudo. Pode digitar tudo. Não mexer no bagulho. Tá original. Não. Não. Procar minha banda. Minha banda é baratinha. Mas nem compensa. Vou tirar essa aí e vou pôr uma outra. Lembrando. Daí é pessoal da você mesmo. Aí não precisa. O cara tinha que colocar com a banda errada. Isso aqui acaba nem usando. Às vezes é falta de uso. Porque quem parou. É? No lugar do pipoca esse negócio aí. Não. Mas deixa aí. Não quer funcionar. Deixa aí. Deixa quieto então. Põe a cabeça ali. Eu não sei se ela não te ouvir. Você viu? Ei. Aí eles precisam colocar bateria aí. Eles ligam sozinho. Não tem como fazer um desconto? Não. Não tem não. Deixa quieto. Fizer esse aqui. Fizer esse ponto e venda. Pronto. Esse aqui é zero. Aí você vai pegar amanhã. Ó. Fizer desconto. Pronto. Você leva esse aqui. Tá tudo funcionando. Põe. Esse não pode ser que vai dar pra volta. Move. Mas o que aconteceu com isso daqui? Eu não sei. Ele não liga? Não sei. Da maneira que o cara me trouxe eu coloquei aí. Porque eu tô... Isso aqui tem que trocar a membrana. A membrana é 20 real. Mas o negócio é que eu não volto ter tempo de estar trocando isso agora. Não. Deve ligar. Com certeza. Com certeza que não liga. Não. Nem daqui. Não. Não. Tá mudo. Quando você liga lá ele já abuta já. Totalmente lido. Não. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Fábio aqui. Vou aqui. Novinho, meu irmão. A primeira vez ele falta outra. Já tá. Mas esse é coisa simples, né? Eu pago. Isso aqui é 10 pau, meu irmão. Que eu já falei calmo. Tudo bem. Se for coisa simples eu pago. 10 pau. Não tem problema. Fechou. Esse é novo. Vai estar expressado. Uma mulher deixou expressada. Sim. Uma crente. Uma. 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 O Deus foi o maior bônus, mano. Se não vier uma mina aí pro nome de Jesus. Se a mina não vem aqui me salvar. Oh, ia dar uma confusão, meu irmão. Eu tenho que tomar cuidado. Porque a gente é errôneo. Mas só que as vezes a gente é um pesadão. E é pesado mesmo. Porque eu troquei o equipamento. Deu um novo pra pessoa levar embora. E o velho da pessoa ficou. Quando a pessoa veio buscar o novo, tava velho. Eu falei que, pô, ficou velho. Será que eu demorei muito pra chegar aqui? Eu falei que só demorou, né? Opa, que coisa, mano. Ó, esse aqui é zerado, certo? Mas você sabe que ali não é cachorrada minha. Que é a tira que eu tô testando. Não, mas eu sei que não é. É que você foi ver. Mas dá pra usar. Você não sabia que a membrana tava ruim. Não, mas...